A safra nacional de grãos esse ano chegará a 160 milhões de toneladas, 6,6% a mais que a safra de 2010, que foi quase 150 milhões de toneladas. É o que indica a estimativa do levantamento sistemático de produção agrícola, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.